Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! E no vídeo de hoje, voltamos com Resident Evil 3, a versão reimaginada da Capcom em 2020. Vou ser bem honesto com vocês, eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Tô, claro, né? Eu não lembro dos eventos, assim, limpidamente, do jogo original. Caí de cabeça aberta aqui, então eu acho que é por isso que eu tô gostando muito, cara. A galera em massa, né? Tá falando um monte do jogo, mas olha, na real, eu tô adorando, tô me divertindo bastante, tá? E super indico o game pra galera que realmente é fã e quer conhecer, beleza? Ah, Kalil, mas tá muito caro. Beleza, espera um pouquinho. Logo entra promoção, você compra e você vai ter a mesma opinião que eu. O jogo é legal sim, galera. Só você entrar de cabeça aberta. Aqui, nós estamos já na parte onde vamos jogar com o Carlos. Acabamos de chegar na delegacia. Então já mete o like aí, vem comigo e bora lá sem mais enrolação, galera. Vamos que vamos! God, oh Brad! Que merda! Nossa, sério? A gente vai ter que... Nossa, velho! Ah, cara, sério, mano? Nossa, velho, ó. Só porque eu tava falando bem pra caramba do jogo, né? Porra, mano. Não. O Brad merecia uma morte igualzinha, cara, no jogo original, tá ligado? Com o Nemesis e tal. Tá bom, vambora. Mente aberta, mente aberta, Kalil, mente aberta. Vambora. Where'd that cop go? Don't know, don't care. We got a job to do. If our intel's still worth a damn, then Bard's in the Star's office. Let's find him and take him into custody. Custody? I thought this was a rescue. Carlos, take a look at this. I've located the Star's office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So, this search and rescue mission is really more like find and detain. Hmm. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey! Be careful. Yeah. Bom, galera. Como a gente já havia imaginado, né? Então a gente tá aqui na delegacia do... onde o game número 2, né? Se passa. E é exatamente ao mesmo lugar. Tudo certinho. Aqui onde o Leon entra. Alright. Você quer que eu vá sair? Eu vá sair. Legal. Vambora. Altos rolês com o Mr. X aqui, né? Opa, opa, peraí. Será que é o cartão? Isso. Isso. O que foi? O que foi? Aquilo era um leaker safado. Olha lá, mano. Aquele policial. Olha que da hora, galera. Vocês se lembram do 2? Uma das cenas mais icônicas, né? Logo do comecinho, é quando a gente chega aqui. Que impressionante. E já encontra esse cara. Que daí o Leon pega. E o Leon, a Claire, né? Pega o rosto dele e vira assim. Tá todo deformado. Tudo zoado. Vocês lembram? É aqui, cara. Olha só. Nossa, que da hora. Foi um leaker que matou ele. Esse aqui também. Nossa, que da hora, cara. Legal ver esse tipo de ligação, né? Porque esse game, pra quem... Bom, acho que todo mundo sabe. Ele se passa antes dos acontecimentos que a gente vivencia com o Leon e com a Claire. Aqui nós vamos. Olha lá. Opa. Olha lá. Cara, será que aqui a gente vai enfrentar a Lickert também? Beleza. Mano, é muito legal olhar o lugar de novo. Há algo realmente maluco aqui. Eu não sei o que é. Algo maluco? Ok, eu vou olhar as câmeras. Veja o 6. Oh, caramba! Olha aqui, galera, meu. Opa! Vocês viram aqui? A gente tem um Superman Punch, é isso? Haha, adorei. Vai tomar um também. Droga, vacilei. Vamos. Pronto. Pronto. Tá, a gente tá bem pra caramba O cara é bruto, ele aguenta Hum, legal, cara Legal, legal Volta Aí Olha só Aí sim Nossa, nem lembro Nem lembro É o mesmo cofre, né? Lembro que tinha uma combinação, né, meu? Olha lá, olha que louco Ah, cara, eu não... Opa, opa, opa Eu não acredito que eu não vou lembrar isso aqui, cara Com certeza tem alguma coisa bem foda Que merda Não adianta Não adianta Não adianta Aqui tem uma máquina Só por precaução, né? Tá, tô ligado, eu tenho que ir pra cá Mas eu vou dar uma explorada, com certeza Boa Ah, brincou Cara, eu não lembro nada Será que tem algum código em algum lugar Que a gente possa achar mesmo Aqui no No próprio game Ai, caramba Não, não, não Ah, deixa eu ler porque pode ser importante, né? Ah, cara, olha só, é aqui, nossa, vocês lembram no 2? Que quando a gente chega aqui, tá tudo detonado, né? Tá tudo destruído esse banheiro Então, é o Carlos que faz isso É, e pra variar Nossa, ferrou, caralho Ok, acho que vamos fazer isso do explodir Não Não vai ser desse jeito Bom, agora a gente tem uma chave, né? Então vamos ver aonde essa chave leva a gente Ai Caraca, velho Puta merda, é um leaker, irmão Nossa, que susto, velho Nossa, ele me deixou bem abalado Caraca É, já era pra desimaginar, né, mano? Cara, a gente pegou uma chave Chave da sala da caixa forte E onde fica essa sala? Não, não, não Bem, grande, quente, R.P.D., bem-vindos. Aqui, aqui é a sala caixa forte. Tá, então volta, Calil, volta. Eu esqueço, galera, às vezes que eu tenho um mapa, cara. Eu posso usar um mapa, Calil. Você pode usar um mapa. Só que aqui tá tudo zoado. Ah, eu teria que subir ali, ó. Onde o Leon foi, né? Só que sem chance. É... Beleza, beleza, beleza. Ah, cara, a gente teria que passar por aqui. Não. Aqui mesmo. Ah, é aqui, mano. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Bem de boa. Ah, é aquela sala onde a gente pega... Ai, ai, ai. Onde a gente pega a arma do Leon, né? A espingarda, parece. 104, 106, 109. 109. 109. E 109, eu acho que era, né? Isso aí. Com certeza, agora o game é atualizado e a gente vai enfrentar mais algumas coisas que não estavam no caminho na hora, né? Aqui tem alguma coisa legal? Não. Não. Ai, caceta. Que susto, mano. Cara, que susto. Carlos, eu peguei um pouco com o terminal aqui. Eu tenho que ir para o caminho. Acabou isso. Eu tenho que ir. comessando. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Um em uma vez, pegue o número. Nossa, cara, que inferno. Dr. Bard. Oh, thank God. Did you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry. We're gonna get out of here. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, I'm negative. RPD's overrun too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. And we can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. This will take some time. Look around, see if you can find anything useful. Time seems to be moving. Let's find it. Hang on, really? Oh, let's check the properties. Come on and put it around. Let's check this out. accoladas. É isso, Jill, na frente? É, eu acho que a gente já fez de tudo, né, pegou de tudo, não tem mais nada, se eu sair lá fora, o pau tora. E aí, eu acho que a gente já fez de tudo, né, Jill? Ah, cê. Wait, o que? Jill, Jill, o que aconteceu? Jill, come in! T, eu tenho que ir. Do o que você tem, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Am I the only one who made it? Caramba! Meu, caramba, vamos lá. Carlos, come in. Carlos? Você cai fora, eu não preciso mais. E aí, eu posso pegar você. Vambora Vambora, passa reto, passa reto Não vou gastar bala com esses caras não Já achei que o Nemez ia aparecer aqui de novo Não, não, não Tá muito quieto de novo Quando tudo fica quieto dá medo, cara Na boa Olha aí você Olha a clock tower É, não vamos lá Puta merda, cara Olha isso É, não vou gastar bala com esses caras Não, não vou gastar bala com esses caras Não, não vou gastar bala com esses caras Meu amigo Meu amigo Gente, que louco Não, não, não Não, não vou gastar bala com esses caras Toma Deixa eu já usar isso aqui E aí, mano Qual que é dessa vez? Nossa, 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 nossa Peraí, cara Peraí, peraí, peraí Espingarda Mano, olha que louco esse monstro, velho Pelo amor de Deus Gostei dessa forma Cara, olha isso Peraí, vem Peraí, vem Que pulo foi esse? Que pulo foi esse? Filho da mãe Velho, essa eu não esperava Safado Não Pula do lado errado Não vou atirar agora não Vou esperar ele parar Se eu errar Se eu errar, mano Olha, só tenho dois Sai Que agora é hora do pulo Pela Sai pra lá Fedor Ai, caramba Ai Ai Sai Sai daí Nossa, tomei na cara Caramba Caramba, eu tenho que aproveitar esse tempo que ele fica fazendo isso Pra pegar isso aqui Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Cara Na moral Você vai sair fora agora Eu preciso disso Onde ele tá? Boa 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 Sai, Gil! Caramba, velho! Ah, tá. Acho que não tem mais nada pra pegar. Não tem mesmo? Sai, sai, sai que o pulo é grande. Não, 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 não! Aí! Carlos, você ainda está lá? Oh, vamos lá, você tem que me derrubar agora? Caramba! Ah, ai ai! Nossa, desgraçado, cara. Uou! Caramba, cara! Ah! 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 Ei, responde-me. Tirel, você está comprando? O que está acontecendo? Jill está infectada. Eu... estou levando a ela para o hospital. Talvez Dr. Bard possa salvá-la. Tudo bem, eu te encontrei lá. Você está ficando lá, Supercop, eu tenho você. Você está ficando lá. Beleza, pessoal, voltamos aqui. E olha só, dá para a gente pegar. Não, não, isso não dá para pegar nada, não. É a vacina, a gente precisa trazer a vacina. Na moral, aquela versão do Nemesis ali, olha. Muito bem feita, cara. Muito louco, muito louco, na verdade. Tirel, onde está o Bard agora? Tem que ser o labo na frente. Fica frio, eu estou no meu caminho. Entendi. Eu vou para o próximo. Eu não tenho tempo para isso Caramba Puta, que bosta, Calil Calil, você é a vergonha da profissão Puta, Gazua Eu não tenho Gazua Vamos ver o que tem aqui, né? Nada? Tá Não Cara Eu não consigo, eu tenho que procurar, eu acho que alguma fita, alguma coisa, cara, é isso? Ah, é lá, eu preciso de uma fita Abre de sésamo é foda Beleza, vamos lá Vamos encontrar essa fita aí Olha a galera, recepção, hein? Esperando Que povo bonito Que saco, viu? Puta merda Puta merda Mano, tem mais, cara Meu Deus Cara, vocês são muito chatos, velho Na moral Caramba, cara Que bicho chato Não, não vai funcionar o cartão do Brad Entrada de emergência Ah, pra cá Que isso, o que foi isso? Bom, eu não sei o que que é Eu acho que era pra mim levar um susto e eu não levei, certo? Eu acho que caiu esse corpo aqui, ó Ainda bem que eu não tava olhando Trolei você, jogo Eu acho que é um susto e eu não sei o que é Pode vir Meu, tem vários pelo jeito Caramba Pra você jogar mais um FPSzinho, viu, Calil Ai, caramba Mano, tudo precisa de cartão, velho Ah, tá de brincadeira, cara Ah, tá de brincadeira Vamos lá. Qual é a senha daquele cofre? Não tem nenhuma dica em nenhum lugar. Na moral, mano. Isso aqui eu coloco o quê? Onde? Aqui? Tá. Não sei no que melhora, mas tá bom. Vambora. Tá, e aí? Aqui. Chave. Chave, mano. Tá cheio de coisa boa, né, cara? O que eu vou jogar fora, meu? Ó, vou jogar você que eu não tô usando você. Tô usando só essa belezinha. Então deixa a pistola de lado por enquanto. Não. Isso aqui é cartão, cara. Não é chave. Eu passei por algum lugar que tinha chave, cara? Não me lembro de ter passado por algum lugar que exigia chave. Aqui exige a fita. Vamos lá. 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 Não, aqui é a gazula. Olá, amigos. Olá, amigos. Aqui foi um lugar que nós não exploramos. Mas, pelo jeito, não tem nada. Gazula. Puta merda. Bom, provavelmente a gente vai passar aqui com a... Com a Jill depois, né? Que inferno. Vamos lá de novo. Opa, tem um bang aqui fora. Que eu não tenho como chegar lá. Peraí, peraí. Volta. Pior que não tem mesmo, cara. Tem como abrir aqui pra você, né? Nem tem. Ó, tá ali atrás. Não pula de volta? Não. Onde que vamos usar essa chave, meu? Opa, sinalzinho lá em cima que tá atualizando. Então, ok. Tamo no caminho. Se atualizou é porque vai aparecer alguma coisa. Ou não, né? Ou não, né? Ah lá. Ai, caramba. Que susto, velho. Fica aí, demônio. Tá, vamos lá. É... Vamos tentar aqui. Opa. Não passamos aqui. Safe room. Legal. Mano, tem nada. Beleza. Vamos lá. Opa. Aqui a gente não veio. Eu já... Né? Vou ficar dando sopa, não. Cuidado. Um pouco essas desgraças levantam. Beleza. Beleza. Ó. E aí. E aí. Beleza. Ó. E aí. ai caramba que susto velho nossa que susto desgraça aí cara crachá beleza peraí 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 boa agora a gente vai poder abrir os lugares que não podia antes né meu tá cheio de lugar com crachá então vamos lá tá pega caraca velho que isso tio que isso cara nossa peraí 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 nossa vou tomar uma lambada agora é isso aqui ó isso que é bom equipar atalho 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 aqui nossa velho sem chance que isso hein ah esse é o hunter beta tá bom entendi a carapaça rígida proporciona defesa excelente mais projéteis ácidos podem derreter a blindagem tá é deixa eu já peraí 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 eu acho que isso aqui vai causar mais dano do que bom quer saber vou equipar e depois ou o contrário né peraí é você eu vou colocar aqui no e agora galera meu que bagulho bizarro toma aí já foi isso é louco velho nossa mais um mais um bicho pra conta eu vou tentar descer né vou tentar descer que daí já dá pra gente passar o cartão lá no é isso mesmo naquela porta vermelha com certeza vai aparecer mais uns bichos desse ó agora tem dois três ai meu coração vamos lá caraca tem coisa pra caramba aqui cara granada contra o bicho vocês viram né que é útil pra caramba opa aí ó a combinação do cofre pessoal é nove três nove 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 três só ok nove três cara vou ter que tirar alguma coisa daqui você não vai pra cá não granada vai me valer muito mais contra aquele bicho cara vamos lá nove três não aqui nove nove três tá Tá, ele já não dá pra... Dá pra combinar assim aí, ó Nossa, tá muito monstro essa arma, cara Na moral Olha, não tinha ido, hein Olha como os caras são resistentes aqui, meu Ai, caramba Toma Tá vendo? Isso é muito bom Eu tô na sala de tratamento, beleza É aqui que a gente tinha que chegar mesmo Aí, cara Fita Muito bem Beleza, agora dá pra gente voltar e usar essa fita pra poder entrar naquele outro lugar Beleza, um atalho, né Ah, nem fodendo Você não pula, né É, ainda bem que ele não pula, galera Eu vou ficar meio pronto com isso aqui Porque, meu Ah, claro Claro que sim Isso, vambora, vambora Oof O que eu queria saber é o que os documentos estavam fazendo na sua oficina Em primeiro lugar Quem você acha que você está falando? Tem que ter um computador, certo? Claro que foi o Nicolai, né Certeza que foi o Nicolai Ah, deixa eu ver o que eu não preciso Vou ser eu não preciso mais Esse é o V.R.C. Chief Nathaniel Bard September 29, 11 p.m Eu sou acutely aware que meu tempo está chegando E eu espero e pego Por fazer este vídeo E trazer a verdade Para que eu possa restaurar Algum pequeno de honra Para que meu nome Toda a cidade de Raccoon A cidade de Raccoon Começou com a doença De uma doença De um biológico Knão como o T-Virus Meu emprego, o Umbrella Corporation Engineou esse virus E eles pedem Minha equipe Para desenvolver a vacina Que nós fizemos Agora, eu deixo Samples de essa vacina Aqui em minha oficina O resto é Stored underground Mas esses filhos Os bichos Os bichos Eles querem destruir Eles não querem O mundo Sabem o que eles fizeram Então eles tentam Errar toda a evidência Que o vírus Existe Não, eu não sou um bicho Eu sei que eles não querem Eu... Que caramba Eu got you Luan Wong E ela confiou em mim E ela confiou em mim De qualquer forma Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Você vai fora Porque eu não uso O cara Não uso o pistola Com ele não Tá, agora é aquela coisa A gente vai ter que voltar Vai ter um monte de zumbi Tá Fica Saco Tomara que tenha acabado Pelo menos Pelo menos desses bichos Aqui Você vai estar bem, Jill Pelo menos Essa coisa Isso vai funcionar Isso vai funcionar Tirel, o que aconteceu aconteceu? Atenção, todos os cidadãos. A contagem que se estivesse em toda a cidade foi designado incomodável. No 1 de outubro, a cidade de Raccoon vai ser destruída completamente em uma missalidade. Todos os cidadãos capazes de pensar racionais estão pedidos para evacuar imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos. Isso é apenas um dia. Há ainda pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam lhe dá um mal? Ai ai, vamos lá. Beleza. Vem cá, cambada. Pode vir. Colos! They breached the room! Ah, detona, Eduardo. Não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau. Que legal. Ah, legal, hein, mano? Ai, que beleza. Tchau. O disjuntor, o disjuntor deve estar lá dentro. Oh, beleza. Isso é sempre muito bom, né? Ah, legal. 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 Ah. Ah, legal. Ah, legal. Olha, não tem nem pra onde ir, cara. Ah, legal. 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 Fachin's. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Não estou entendendo cara, em qual porta que eu tenho que pôr isso? Já era! Não tem dúvida! É pra bloquear aqui. Aí, cara, não dá. Ó, não é aqui. Não é aqui. Meu Deus, cara. Inferno. Aqui, olha que merda. Meu, que tenso isso. Aí. Uh. Carlos, você está bem? Não está nem perto. Mas pelo menos está terminando. Eu volto. A vacina é o real. Bom. Você está indo em algum lugar? Você está bem certo. O que você acha que você está fazendo? A cidade está a ser micro-viver. Come on, man. Calle a governança. Telle a gente que encontrou a cura. Você está lá para o tempo. Você está em algum lugar? Você está em algum lugar. Você está em algum lugar. Jill, thank God you're okay. I've got good news. It's over now. The city is safe. It's you, Rachel. It's the only way. Where am I? What's going on? October 1st. Evacuate now. Repeat. No. It can't be. Beleza, meus amigos. E é isso aí. Estamos aqui na... Talvez reta final? Não sei, tá? Mas pelo menos no último dia da cidade de Recon City, né? Eu espero que vocês estejam gostando bastante, né? Desse seriado. Galera, eu estou curtindo pra caramba. Fazia muito tempo que eu não trazia nenhuma série aqui pro canal, né? E essa foi um tiro certo, meu. Tá sendo muito divertido pra mim. E eu espero que pra vocês também. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, caso ainda não deixaram, beleza? E ver também os próximos capítulos que hão de chegar, galera. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O grupo do Telegram tá te esperando. O link tá na descrição. Chega lá com a gente, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí